Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 2025? Neste vídeo, determinaremos esse valor através do método das tentativas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para calcular a raiz quadrada de 2025, basta determinar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 2025. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu faço? Você pode utilizar o método das tentativas. Por exemplo, você sabe que 10 vezes 10 é apenas igual a 100. Então, o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 2025, com certeza é maior do que 10. Vamos fazer outra tentativa. 20 vezes 20. Quanto que dá? Fazer essa conta é muito fácil. 2 vezes 2 é 4. Aí, eu coloco esses dois zerinhos aqui após o 4. A gente pode até dizer que 20 vezes 20 é igual a 400. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 20. Estamos procurando um número positivo, que, multiplicado por ele mesmo, dê 2025. Vamos testar o 30. Quanto que dá 30 vezes 30? Se você já entendeu a ideia, é muito fácil. Porque 3 vezes 3 é 9. Aí, basta colocar esses dois zerinhos do lado. Assim, 30 vezes 30 é apenas 900. O número que nós estamos procurando, então, é maior do que 30. Vamos continuar testando. Quanto que dá 40 vezes 40? É muito fácil. 4 vezes 4, você sabe que é 16. Aí, é só colocar esses dois zerinhos do lado. A gente pode até dizer que 40 vezes 40 é 1.600. Já temos um valor um pouco maior, mas ainda não é igual a 2025. Vamos fazer mais um teste. Quanto que dá 50 vezes 50? 5 vezes 5 é 25. Eu escrevo aqui e coloco esses dois zerinhos. A gente pode até dizer que 50 vezes 50 é 2.500. Aí, você vai dizer, peraí, professor, 2.500 já passa de 2.025, né? O que isso significa? Isso significa que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 2.025. Bom, esse número é maior do que 40 e menor do que 50. Ele é maior do que 40, porque 40 vezes 40 dá apenas 1.600, que é menos que 2.025. Ele é menor do que 50, porque 50 vezes 50 já dá 2.500, que passa de 2.025. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 40 e menor do que 50. Professor, se ele for um número inteiro, sendo maior do que 40 e menor do que 50, ele pode ser 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ou 49. Qual desses a gente vai testar primeiro? Observe o seguinte. 2025 termina em 5. Então, se o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 2.025 for um número inteiro, de acordo com a nossa análise, esse número terá que ser 45. Como é que você sabe, professor? Ora, porque 5 vezes 5 dá 25, que termina em 5. Então, o resultado de 45 vezes 45 também vai terminar em 5. Beleza, professor? Mas a gente vai conferir, né? Vamos sim, vamos realizar essa multiplicação bem aqui. Tudo pronto, vamos começar. 5 vezes 5 é 25. Eu deixo 5 do 25 aqui e o 2 vem para cá. 5 vezes 4 é 20. 20 com mais 2 dá 22. Eu escrevo bem aqui, desse jeitinho. 4 vezes 5 é 20. Eu coloco o zero do 20 no pé da coluna do 4 e o 2 vem para cá. 4 vezes 4 é 16. 16 com mais 2 dá 18. Eu escrevo bem aqui, dessa maneira. Agora, basta realizar uma adição. 5 mais nada é igual a 5. 2 mais zero é igual a 2. 2 mais 8 é igual a 10. Eu deixo o zero do 10 aqui e o 1 vem para cá. 1 mais 1 é igual a 2. Nossa, professor! 45 vezes 45 deu mesmo 2025. Bom, era isso que a gente esperava. Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 2025. Bom, esse número é o número 45. Por causa disso, nós podemos concluir que a raiz quadrada de 2025 é 45. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Acho que aqui está bom. Agora, deixa eu mudar isso tudo aqui de lugar. Acho que aqui está bom. Deixa eu afastar essa continha aqui. Acho que aqui está bom. Para que eu fiz tudo isso? Para poder fazer a conclusão do vídeo, né? É aquela parte que você diz assim, Professor, mas para que serve calcular a raiz quadrada de um número? Aí eu completo dizendo assim, se um quadrado tiver uma área, por exemplo, de 2.025 centímetros quadrados, já que a raiz quadrada de 2025 é 45, a gente pode afirmar que cada lado desse quadrado mede 45 centímetros. Como assim, professor? Você está dizendo que se eu conhecer a área de um quadrado, para determinar a medida de cada um de seus lados, basta calcular a raiz quadrada da medida daquela área? Exatamente. Como a raiz quadrada de 2025 é 45, se um quadrado tem uma área de 2025 centímetros quadrados, cada um de seus lados mede 45 centímetros. Isso acontece porque um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica a base vezes a altura. No caso do quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, a base e a altura têm o mesmo tamanho. Você acaba tendo que determinar um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. Isso é equivalente a calcular uma raiz quadrada. Beleza, professor? Deve ser por isso que o nome é raiz quadrada, né? Exatamente. Tem a ver com quadrado, né? Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal calcular a raiz quadrada de 1521 e também a raiz quadrada de 1764? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!